Remo Povo! Beleza com vocês? Eu espero que sim! Prazer, seu JP Williams, caso você ainda não me conheça e seja muito bem-vindos ao MTM, esse canal maravilhoso! Que sim, gente, está voltando à ativa e hoje estamos aqui na Ambávia, que é um local, né, uma associação tal que rola uns eventos de vez em quando e hoje tá rolando especialmente a feijoada do PT, porque vai ter aqui, esse ano tem eleição, né, então vamos ter aqui os vereadores que estão concorrendo, o futuro prefeito também, né, e eu vou estar aqui conversando um pouquinho com eles, pra quem quiser dar uma entrevistinha pra gente cobrar. Porque vocês sabem, né, a carta aberta que eu faço pra prefeitura é realmente fazer uma mudança pra nós, artistas, principalmente, né, o luto por essa classe e todo mundo que tá vindo morar na cidade, entender como funciona e melhorias, né, então vamos conversar com uma galera, vamos mostrar pra vocês como tá rolando o evento, que é a feijoada, e é isso, beleza? Então é isso, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e deixa o seu like, também é muito importante! Gente, estou aqui com o Michael, oi Michael! Olá, tudo bom? Tudo bom? Gente, ele está concorrendo pré-candidato a vereador de Brusca. Amigo, vem falar rapidinho assim, da onde surgiu essa vontade? Na verdade, a questão de entrar como pré-candidato a vereador, muita gente reclama, reclama o que tá acontecendo na cidade, mas ninguém vai pra lutar pra resolver. Sim, eu resolvi então botar a cara tapa e correr atrás pra tentar arrumar a cidade e resolver a cidade. Olha, gente, e suas expectativas como estão? Altas, baixas, medianas, perante tudo que você já tá passando nesse momento? Estão boas, expectativas boas, bastante gente vindo conversar comigo, me chamando no Instagram, WhatsApp, querendo saber as minhas propostas, né, quais são minhas intenções, minhas bandeiras, tá indo bem legal. E uma questão que fica bastante, a questão do... Ah, gente, né, o público, aquele LGBT, você acha que vai ser bem representado ali? Sim. Até uma questão que eu já fiz vídeos, que vai sair na mídia daqui a pouco, é, eu não vou bater só na causa de defesa LGBT, mas sim da família LGBT. A gente tem direito a ter uma família, a gente tem direito a poder adotar uma criança, a cuidar de uma criança, e não simplesmente ser aceito como LGBT, mas sim ser aceito como uma família LGBT na cidade. Olha, gente, maravilhoso. Então você viu, né, gente? Vá, vou deixar as informações de todos os pré-candidatos que eu tô conversando hoje, pra você ir lá conhecer também um pouco, né, saber um pouco da história, que vocês vão estar compartilhando bastante as coisas nas redes sociais, sabe? Isso, é. Vai sair bastante publicidade, bastante intenção do que a gente quer fazer, nossas propostas direitinho, vai estar tudo nas redes sociais. Olha, gente, viu que bacana. Então conheça lá, conheça um pouco do Maicon também, das propostas dele, porque, sabe, se ganhar, sabe que eu vou encher o saco, né? Sim, pode encher. Eu sou o terror da prefeitura. Até, na realidade, a minha ideia é fazer uma gestão participativa, né? Não somente eu como vereador da cidade, mas sim com a população ajudando a fazer o serviço de vereador. Olha, gente, muito obrigado, viu? E boa sorte, né? Obrigado. Vai que rola alguma coisa, estamos aí. Tchau, 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 tchau. Tô aqui com mais um pré-candidato, né? Maravilhoso. O Zé, um amigo meu que eu tenho o maior orgulho de falar, porque essa pessoa é maravilhosa. Zé, seja muito bem-vindo. E como tá o coração? Primeiro, obrigado, né? Ah. Pelo amor de Deus, que ele tá me deixando sem graça antes de começar. Para! Mas eu que agradeço, assim, que tu tá aí fazendo essa entrevista com vários outros candidatos, né? É uma oportunidade que a gente precisa também. Sim. E tu é a pessoa maravilhosa aqui, né, cara? Não. A gente sabe quem é o maravilhoso aqui, que tu é ele. Ah, tô no saco. Zé, só me conta assim, rapidinho, de onde surgiu a ideia de você estar envolvido no meio de tudo isso? Bom, cara, a gente sabe que tem um desencorajamento da iniciativa e da participação política, mas eu acho que a gente também tem um afastamento do entendimento da importância disso. Sim. Porque eu acho que é aí que tá o problema. O problema não é nem a desestimulação da participação, e sim o afastamento do entendimento da importância. Porque eu acho que quando a gente entende, quando a gente se aprofunda nas lutas, do que o povo realmente precisa aqui em Brusque, a gente vê que é necessário, e essa iniciativa passa a ser passível, sabe? Acaba sendo uma passiva. Tu vai porque tu vê que é importante e é necessário. Só que como a galera ainda não entendeu o que é necessário, o quão importante é essa luta, eu acho que tem essa coisa aí. E aí eu vim, eu vim pra começar a participar, pra irradiar essa energia dessa necessidade. Pra irradiar a importância dessa participação e dessa construção também. Porque a gente é um coletivo de massa, né? É um coletivo de movimento popular, então quem constrói isso é a população. Então eu não tô aqui pra eu representar eu e pra ser mais um mala sem alça falando no microfone, sabe? Eu acho que a gente tem que construir uma frente e eu só sou mais um desses que tá querendo irradiar essa confiança pra que a gente siga na luta mesmo, pra gente não abandonar. Eu sei que tá difícil, eu sei que é difícil, que é duro, né? A gente, todo mundo vai brigar contra um demônio ou dois. Todo mundo tem que matar um seu leãozinho ali pra tá fazendo essa participação ali cada segundo dessa luta. Ai, gente, você viu? E maravilhoso, né? Amigo, me conta assim, caso ganhe, né? Que a gente tá torcendo muito ali na torcida, né? O que o povo pode esperar, assim, mais ou menos ali do que você tá prometendo? Ele tá prometendo coisas. É, a minha promessa é a luta. É, a única que eu tenho aqui é que, assim, eu vou estar ali, eu vou estar puxando a linha de frente, vou estar dando a minha cara a tapa, mas eu não vou tomar tapa por causa de demanda minha. Sim. Eu tô aqui pra representar, de verdade, um projeto popular. O que que nós, principalmente eu que venho da cultura, que é o meio onde eu entendo, que eu conheço, não é que falta, por exemplo, verba. Sim. Falta convidar a galera a usar esses aparatos estatais, principalmente, né? Sim. É municipal que tem lei de incentivo e tem muito desse dinheiro que volta. Por quê? Eu vejo também que não é um problema, por exemplo, da Fundação Cultural. Porque eles fazem um trabalho lá, cara, eles dão a vida por aquilo. Só que parece que não tem uma estrutura que faça com que eles tenham a possibilidade de construir essa aproximação com os artistas, né? Sim. Tipo, a Batalha do Chapa acontecia na Praça 24 Horas. Eu nem sei como é o nome, eu acho que é 24 Horas mesmo. Eu não sei. Eu não sei. E eles faziam lá, e aí o barulho começou a incomodar, eles foram mandados embora de lá da Praça 24 Horas. Eu acho que era a Batalha da 24 Horas. E eles se adaptaram, né? Que é isso que o povo faz, né? Eles atravessaram a rua e fundaram a Batalha do Chapariz. Que maravilha. Entende? Olha como é que é mágico essa transformação, que foi uma pauta deles, foi uma demanda deles. E eles construíram a saída, a solução e o movimento. E tá até hoje. Eu acho que é uma das maiores batalhas que tem aqui. Eu acho que essa configuração é uma configuração de luta. Agora entender que a política não é pra ser gostada... Eu não tô aqui pra gostar de política, eu não gosto de política. Eu disputo política, sabe? A gente tá aqui brigando por uma classe trabalhadora que precisa de mais cuidado. É isso, ponto. Então, eu não venho aqui pra falar em nome de mim, ou em nome dos meus conceitos de política. Não venho aqui pra ser um demagogo, ficar, sabe, vomitando mão de palavra bonita. A gente tá aqui pra representar um projeto e pra cuidar das pessoas mesmo da cidade. Então, eu não tenho... Eu acho que também não existe, além de eu não ter, eu acho que não existe uma receita de bolo pra fazer política. Acho que a gente constrói sempre com mais pessoas e sempre dando voz cada vez mais pra mais pessoas também. Gente, maravilhoso. Ele tá ali pra lutar por nós, artistas, que merecemos um espaço. Como vocês sabem, já tá preparado, amigo? Vocês sabem que eu sou o terror da prefeitura, né? Porque assim que todo mundo for eleito, eu vou estar lá enchendo o saco sim. Porque é aquela coisa, a promessa muita gente faz, né, amigo? Vamos ser bem sinceros, né? Sim. Mas o fazer é muito difícil, ainda mais nessa cidade que ficou parada por muito tempo, né? Porque não olham mais pra... Principalmente pros artistas ou cultura e modo geral aqui na cidade, eles pararam de olhar, né? E eu espero que com a candidatura, que caso você ganhe, né, você faça um belo trabalho. Que eu não duvido. Eu estou botando a minha cara a tapa aqui porque eu não duvido. E é isso, eu quero deixar muito boa sorte, né, amigo? Eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço pelo espaço também, por estar falando aqui com o teu público. Que é um público especial pra caralho também. Que é a galera que é engajada mesmo nos conteúdos. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Ah, que isso. Por ser essa pessoa maravilhosa. Eu virei um comemora. Não, do nada. Mas obrigado, amigo. E muita boa sorte, viu? De verdade. Que coisa é só chamar nóis. Seguimos na peleia. Eita. Gente, estou aqui com o maioral, né? Paulo Esse, gente. O favoritinho de Brusque. Quem me nega está errado. Amigo, seja muito bem-vindo ao canal, né? Pela primeira vez você está aparecendo aqui. Pois é, pois é. Sou o telespectador, mas estou tendo a honra nesse momento de, pela primeira vez, ser entrevistado por ti e falar contigo. Paulo, me conta, como estão aqui suas expectativas? Para essa nova geração, né? De prédio-candidatos, que estão participando e tudo mais, como para você está sendo ver essas pupilos maravilhosas? Eu também sei que sua mulher também está concorrendo, né? Maravilhosa. Como está sendo para você? Eu tenho uma experiência diferente, porque nas últimas duas décadas, praticamente, todas as eleições eu fui o candidato. E nessa eleição eu estou numa posição diferente. Eu estou como... Uns dizem que eu sou técnico e outros que eu estou no banco. A gente está se preparando também para uma outra oportunidade mais à frente. Mas para mim está sendo uma experiência muito legal de ver esses guerreiros com essa coragem de estar empunhando essas bandeiras, a bandeira da democracia, a bandeira da política pública que funciona, a bandeira da ética na política, a bandeira de que só tem sentido estar na política se for para melhorar a vida das pessoas. É o que eu acredito. E essa galera, eu estou vendo, pensa dessa forma. Então, estou muito feliz. Nós estamos todos ansiosos também, né? Me fala, Paulo, outra coisa. Nesse tempo que você está afastado daqui da prefeitura, daqui da Zão de Brusque, tem alguma crítica? Olha, a gente sai na rua e as pessoas fazem a crítica a todo momento. Basta sair na rua, é crítica de buraco, é crítica da saúde, é crítica de falta da creche, é crítica de falta de moradia. Nós temos na prefeitura, na realidade, gente que não está preparada para gestão, gente que está preparada, assim, para fazer videozinho no TikTok, na rede social, mas cuidar da vida real. Então, assim, quem está na prefeitura hoje vive num mundo paralelo, num mundo das redes sociais, mas se ele botar o pé na estrada, ele vai perceber que a bolinha dele está bem baixinha. Olha, gente, ele fala, né? Porque, assim, a gente gosta, assim, Paulo, muito obrigado, viu, de verdade, por participar. Gente, vai ter o vídeo com o Paulo, assim, eu estou marcando o Paulo já tem anos, já. É difícil, né, marcar um momento com o Paulo, mas vai rolar. Também quero agradecer de verdade por ter essa participação e é isso, né? Eu desejo boa sorte para todos nós, né? Será coisas boas vindo por aí, né? Com certeza, eu acho, assim, que a gente tem que estar sempre disposto a lutar pela democracia. Sim. Porque é o melhor sistema, o melhor regime que tem a democracia, as pessoas poderem terem a liberdade de se expressar, de falar, de, enfim, de fazer aquilo que querem, que gostam, com responsabilidade. Então, essa é a nossa luta. É isso aí, gente. Procure bem saber sobre os candidatos que você vai votar. Todas as informações, todos os pessoal que eu vou mostrar aqui, vai estar aqui na descrição, vai conhecer porque vale muito a pena. E se você tem dúvida do que esse homem maravilhoso fez, só vê qualquer coisa boa na cidade, ele que fez. O ruim, foi o resto, né, gente? A gente sabe, né? Obrigado, viu, Paulo? De verdade. Obrigado. Obrigado. Gente, agora estou aqui com a Beth, pré-candidata também, maravilhosa, né? Mulher do Paulo Eixo, vamos deixar pontuado isso, né? Porque a gente tem um amor profundo pelo Paulo Eixo, a gente sabe o quanto ele fez coisas maravilhosas. O que que iniciou a sua vontade para ser pré-candidata? A minha militância no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é há praticamente 37 anos. Então, eu tenho acompanhado desde o início todas as campanhas e participado efetivamente. E esse ano eu resolvi ser protagonista desse movimento por acreditar que a gente, com boas intenções, com bons interesses, é possível, sim, pensar nas pessoas e trazer qualidade de vida, lutar pela educação, pela arte, pela cultura e ser um instrumento de melhoria, sim, para as pessoas. Ai, que maravilhoso. Ela é mais uma pessoa que também está lutando, vai lutar pelo povo, porque é isso que se faz, né? Não é fazer o particular, é fazer pelas pessoas que depositaram uma confiança em você, certo? E eu quero saber também, assim, a parte da cultura. Você sabe que a cultura está bem fraca na cidade, já tem um tempo, né? Desde o último, a pessoa que fez alguma coisa foi para o Eixo, fora isso ninguém nunca mais fez nada. E você vai ter essa visão também, esse olhar para a cultura, né? Que é necessário para todo mundo? Com certeza, né? Nós temos ali leis federais que ajudam a trazer recurso para a cultura, então tem que ser uma possibilidade de estar divulgando, fazendo com que as pessoas apresentem projetos e fazer com que a cultura, de fato, ela se expanda, porque a cultura traz também cura para as pessoas. Gente, essa é a Beth. Caso você queira conhecer mais dela, vou deixar todas as descrições dela aqui para você conhecer. É bom conhecer bem o candidato que você vai votar, gente, porque depois não vai cobrar que se você não conheceu, não tem o que você falar alguma coisa, certo? O errado da pessoa. É isso, Beth. Muito obrigado. Boa sorte, tá? Para você. E bem-vindo a esse mundo louco, né? Porque a gente sabe que eu sou o terror da prefeitura, eu sou o tempo lá enchendo o saco do pessoal para fazer. Como artista, eu acho necessário o nosso local aqui para levar a arte para todo mundo, né? Independente da forma da arte, né? Eu quero agradecer, então boa sorte para você, viu? É, e assim, só um comentário. Eu também tenho formação em arte e terapia, eu sou arte e terapeuta e fui educadora também por 30 anos, então lidar com as pessoas e estimular o processo da arte, de todas as formas, eu já senti na pele o quanto que isso é benéfico. Ah, então, viu? Maravilhosa, gente. Então é isso, quer saber mais da Beth, vai lá conhecer no Instagram dela, beleza? É isso. Gente, estou aqui com mais uma pré-candidata maravilhosa, a Jaque. Tudo bom, Jaque? Tudo certo. Conta aqui para o pessoal, como iniciou essa vontade de entrar assim na política? Então, já faz um tempinho, principalmente em 2018, quando a gente viu aquele reboliço nas eleições para a presidência e antes eu não acreditava tanto que a gente podia construir alguma coisa dessa forma, porém acompanhando principalmente o trabalho do PT aqui na cidade, a gente já viu que realmente a gente consegue construir e alcançar mais pessoas e estar dialogando principalmente para a gente trazer as necessidades e as pautas. Olha, gente, maravilhoso. Me conta aqui, quais são suas expectativas, né, amiga, para esse novo mundo, vamos dizer assim, né? A expectativa é que a gente eleja mais mulheres, de preferência, e juventude para a gente estar construindo uma coisa nova, não mais do mesmo, e conseguindo alcançar mais pessoas realmente, e estar envolvendo algumas pessoas para estar participando mais ativamente da construção e dos debates na tribuna. E para quem não sabe, a Jaque também é muito fiel à cultura, à arte, né, Jaque? Uma coisa que a gente sempre vai defender muito, e o que você tem a dizer sobre isso, né? Caso aconteça de ganhar e tudo mais, o que para você, a parte da cultura em geral, é algo que vai ser bem importante? Com toda certeza, né? A gente já realiza movimentos de forma que rolaram por dois anos de forma independente, a gente realizou também através de digitais, que é outra coisa que a galera precisa acessar bastante, vamos dar muita ênfase, principalmente porque a arte é a maneira mais bonita e alegre que a gente tem de dialogar com todo mundo, né? A arte é, tipo, uma linguagem muito importante, principalmente para a gente conseguir trazer os debates, e o foco com toda certeza vai ser bem maior para as batalhas de rimas, que também são um movimento muito invisibilizado, a gente vai levar para a tribuna toda a certeza, vai ter batalha lá sim. A gente vai falar de todas as artes possíveis e bater e reforçar nesse ponto que a gente precisa de um espaço cultural, porque quem realiza evento aqui no município passa um trabalho enorme, que é conseguir um espaço viável, principalmente com acessibilidade arquitetônica, né? Ambávia, que é um dos poucos lugares que a gente tem para isso também, que é uma associação de moradores, e reforçar a necessidade de espaços culturais acessíveis e também descentralizar para os bairros, né? Para não só ser centralizado esse movimento cultural todo, mas para que todo mundo possa estar acessando também. Muito importante isso, gente. Todas as informações da Jaque também vão estar aqui para você conhecer todas as propostas, tudo o que ela for postando para acompanhar, porque vale muito a pena acompanhar. de todos os outros pré-candidatos também estarão aqui para você acompanhar, é isso. Muito obrigado, viu, Jaque? Obrigada. Obrigado pelo carinho e muito boa sorte, viu? Acompanha na rede, gente. Gente, estou aqui com mais um pré-candidato, o Carlos Maravilhoso, que, por sinal, é inscrito no canal, olha que reviravolta, olha o plot, olha o plot. E aí, Carlos, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Amigo, me conta aqui, expectativas, né? Primeiro, aliás, eu quero saber como iniciou essa sua vontade de estar no meio, assim, da política aqui em Brusque, principalmente. É, eu sempre cresci no meio da política e aqui em Brusque a gente vê necessidade de pessoas hoje pela moradia, a gente luta pela moradia aqui em Brusque, a especulação imobiliária aqui é muito grande, então a gente está aqui hoje dando a nossa cara a tapa como pré-candidato a vereador para a gente poder fazer a diferença para essa população aqui em Brusque. Olha, isso é bem interessante, né? Uma pessoa que você é de fora, né? Você não é daqui. Sim, não, eu sou de Manaus, mas eu moro aqui há alguns anos e eu vim para Brusque por influência sua, tá? No canal, que é um canal muito bacana, quem não segue, segue lá, que é um cara muito bacana e o canal do J hoje me incentivou para vir para Brusque aqui. Olha, gente, você viu? É, eu incentivo as pessoas mostrando a realidade e mesmo na forma que estava o caos esses últimos quatro anos, ele ainda quis vir para poder fazer o quê? A diferença, né? Sim, com certeza. Você mostra a realidade de Brusque hoje, é por isso que eu conto hoje também com a sua parceria e dos outros parceiros, para a gente poder fazer aqui a diferença hoje aqui em Brusque. Ah, isso é muito bom. E quais são suas expectativas, amigo? Caso ganhe, né? A gente gostaria de saber um pouquinho assim. As minhas expectativas, caso a gente ganhe, né? É como eu falei, lutar pela moradia, lutar pelo social, que aqui em Brusque tem uma deficiência muito grande na moradia e de outros processos sociais daqui para Brusque hoje. Ah, isso é muito importante, isso é muito importante avisar. Porque é aquela coisa, né? Não é fazer por vocês, sim pelo povo, certo? Sim, pelo povo. Nada é por nós, não. Então, assim, eu agradeço muito aqui a sua vinda aqui hoje na Feijoda do PT, a sua participação, né? E eu só tenho a agradecer aqui a todos aqui. Carlos, eu quero desejar sucesso, né? E boa sorte, né? Caso ganhe. E que caso ganhe, né? Também tenha essa questão do... Seja uma boa coisa para todos nós, né? Sim. Seria importante. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado você, que isso. Então, vai lá, gente. Qualquer informação sobre o Carlos também vai estar tudo aqui bonitinho para você conhecer, para você acompanhar até o dia da eleição bonitinho. Para vocês não reclamarem, para falar que não tem informação que tem sim. Basta vocês dar uma olhada, beleza? É isso, muito obrigado, Carlos, de verdade. Obrigado também, JTP. Um abraço. Gente, estou aqui agora com o pré-candidato da Prefeitura, o maravilhoso Cedenir. Gente, é um prazer te conhecer, estar aqui, né? Estou nervoso porque, né? Brusque pode estar nas suas mãos logo, logo. A gente espera. A gente espera bem, né? Vamos lá. Mas para quem não te conhece, se apresente, por favor. Então, eu sou o Cedenir, já fui secretário municipal aqui do governo Paulo Estes, de governo, da chave de gabinete, da comunicação. Estava até há pouco tempo atrás coordenando uma outra deputada federal Ana Paula Lima. Então, tinha muito Brasília, enfim. É isso, eu sou formado em História. É um mestrado. A minha família mora aqui. Nós temos dois filhos, né? A Arthur e a Luísa, a Bete e a minha esposa. Já há 25 anos. Então, é um casamento... Quem fala que a gente progressista é um monte de coisa. A gente já fala que nós devemos defender uma família de verdade. Sim. E defender de fato a família que é constituída de verdade, né? Sim, do jeito que ela é. Sim, com a liberdade que ela é. Então, para mim, é uma alegria enorme essa possibilidade de poder representar esse campo nosso democrático, progressista, nessa eleição municipal. É um desafio também enorme, né? Mas eu tenho muita confiança de que as pessoas vão começar a pensar, refletir sobre a necessidade de ter públicas públicas de verdade. Quem faz pública pública para quem mais precisa somos nós. Sim. A gente tem que fazer uma referência aqui de Brusque e Paulo Wensel. E eu acho que essa é a esperança. Para que a gente possa voltar a pensar como um ser humano. Com liberdade, de verdade. Respeitando as pessoas. Respeitando as necessidades delas. E construindo possibilidades de uma vida melhor. Esse é o desafio nosso. Ai, olha, gente, maravilhoso. Eu só queria saber agora só as suas expectativas, né? Caso o senhor ganhe, né? Que estamos voltando para isso. Expectativas, assim, para uma Brusque melhor. Então, nós estamos indo na pré-campanha, né? Sim. A gente até brinca. A gente pede um pré-voto para um pré-eleitor, né? É engraçado isso. Mas, enfim, respeitando as ergas gerais. A expectativa é essa. Tem uma relação, tem uma história de governo. Sim. Eu sempre lembro, né? Que o governo que fez habitação foi o nosso, do Paulo Wensel. Sim. O governo que fez transporte coletivo funcionar foi o nosso, do Paulo Wensel. Depois parou. Sim. O governo que cuidou da saúde foi o Paulo Wensel. Então, a gente tem uma referência histórica na cidade sobre isso. E atualmente, igualmente, com relação ao governo federal, isso permite muito a gente construir a alternativa na área da cultura, na área do turismo, né? Que possa movimentar toda a economia da cidade, né? E, igualmente, dar atenção para o que precisa. Sim. O que precisa hoje de uma saúde qualificada. De um susto forte. É verdade. Quando é maquiagem. Você não pode ir num lado de saúde e demorar seis meses para ter um exame de sangue, que é o exame mais básico que tem. Você não pode ter uma filha enorme de habitação. Sim. Quem mora aqui, vem aqui trabalhar. Quem trabalha aqui, gira a economia. Então, é essa dignidade de comida, de moradia, de educação, de saúde. E essa é a busca nossa, alinhada do governo federal e com a experiência nossa, buscar uma alternativa para que a gente possa, de fato, voltar a ser uma cidade feliz. Para todos e para todas. Ai, ó, maravilhoso, gente. Então, olha, todas as informações aqui de você poder acompanhar para saber como vai estar todo esse processo, acompanhe. Porque a informação tem e somos sempre limpos, né? Bom, é isso. Porque é isso. E eu vou repetir aqui. Não tem nenhum problema aqui de discutir as coisas na realidade. Sim. A gente fala bem claramente. O campo nosso é o campo do ser humano. O campo da direita é o campo que pensa no individual. E a tarefa da prefeitura é cuidar do coletivo. Não é cuidar das pautas de costumes, das opções das pessoas. É cuidar da política pública. E essa é a tarefa nossa. Eu queria convidar todo mundo a participar desse processo. Quem tiver alguma ideia para a gente construir junto também, possa passar, enfim. Acho que a construção coletiva é o que dá, de fato, consistência para algo edificante, de fato. Ai, gente, é isso. Então, muito obrigado, viu? É um prazer te conhecer. E muito boa sorte, né? É pra oportunidade e pra nós. Acho que a sorte é nossa. Acho que a alegria tem que ser nossa também. Ah, isso. Obrigado. É isso, gente. Acompanhem lá, beleza? E é isso, gente. Vocês viram alguns pré-candidatos a vereadores. E também a prefeitura, né? O prefeito. Maravilhoso. Então, é aquela coisa. Eu vou deixar todas as informações na descrição. Tem uns Instagrams também pra você ir acompanhando. Do PT, em modo geral, daqui da juventude e tudo mais. Acompanhem. Eu sou uma pessoa bem leiga em relação à política. Mas é aquela coisa. Eu sempre falo o que eu vejo, né? Se eu vejo que as coisas estão ruins, que não estão deixando a gente ficar na praça até tarde. Que não estão deixando a gente sair. Que não estão deixando... Que não estão fazendo eventos culturais para a cidade num todo, né? Eu sempre vou estar aqui batendo. Isso. Olha, viu? As pessoas sabem que eu não minto, né? Mas é isso, gente. Então, acompanhem que é muito importante. Se você mora em Brusca, se você está vindo morar em Brusca, é bom saber sobre essas informações. Beleza? Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixe seu like. É isso. Um beijo, meu povo. E até o próximo vídeo.